Acaba de sair a nova medida do governo federal, você que é aposentado, você que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social e principalmente você que é beneficiário e tem dívidas, presta muita atenção, o novo programa Desenrola vai começar e muitas pessoas, milhões de pessoas aqui no Brasil com dívidas vão ficar com o nome limpo, pessoal. É isso mesmo que você escutou, uma notícia extremamente importante, o governo federal aprova a nova medida para limpar o nome dos brasileiros. Você que é aposentado, você que é pensionista, que tem dívidas em aberto, presta muita atenção e acompanhe essa live até o final, tá? Aposentados vão ficar com o nome limpo, medida de Lula foi aprovada hoje e essa informação é sem dúvidas muito, mas muito importante para você que é beneficiário ou beneficiária do INSS, ok? Sejam muito bem-vindos meus amigos, sejam muito bem-vindas minhas amigas aposentados, pensionistas do INSS para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um boletim informativo com as principais notícias direto de Brasília para você que faz parte do Instituto aqui e nós vamos trazer essa informação que sem dúvidas nenhuma pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava esperando por isso, a nova portaria do programa foi publicada, a expectativa é atender até 70 milhões de pessoas aqui no nosso Brasil para fazer essa feirona e limpar o nome do pessoal que está com dívidas. Então, sem dúvidas, é um programa muito importante, um programa que merece a nossa atenção e eu vou explicar tudo para vocês, né? Eu vou explicar como é que vai funcionar o novo programa Desenrola, vou explicar como você pode se beneficiar disso e óbvio, né? Quem que vai ter o nome limpo agora que tem dívidas em aberto, tá ok, pessoal? Então, uma live extremamente importante, eu peço mais uma vez que você fique até o final e sem enrolação nós vamos começar o nosso boletim informativo de hoje, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que é aposentado, quero convidar você que é pensionista do INSS também a fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família, que todos os meses crescemos aí praticamente 10 mil novos aposentados todos os meses, então, muito obrigado, um agradecimento ao pessoal que está chegando e também um convite para você que é beneficiário e ainda não se inscreveu. Se você se inscrever, ativar o sininho das notificações aqui, você recebe informações todos os dias a respeito do seu benefício totalmente de graça, tá bom? Então, é muito importante você estar inscrito para não perder nenhuma informação importante sobre o seu benefício, tá? Pessoal, duas informações aqui no vídeo de hoje, você já viu que o que vem é notícia boa a primeira informação que eu trago para vocês agora é referente à lista de agosto de quem precisa regularizar a prova de vida do INSS eu vou passar essa informação bem rápido mesmo, só para passar limpo essa informação para você que tem dúvidas referente à prova de vida ela não estava mais sendo obrigatória, porém agora voltou então também é muito importante você prestar atenção em como vai ficar a prova de vida para esse ano, ok? Põe na tela. A prova de vida do INSS teve grandes mudanças em 2023 agora a responsabilidade é do órgão previdenciário para verificar se o segurado está vivo ou não portanto não há necessidade do segurado comparecer à agência olha que importante pessoal, além disso as informações dos segurados serão verificadas por meio de troca de dados entre as bases governamentais, por exemplo, renovação da CNH, vacinação e outros já comprovam a sua vida aí mesmo não sendo mais obrigatória essa prova de vida, né? quem desejar pode efetuar a verificação de vida comparecendo pessoalmente a uma filial bancária, tá? portanto é muito importante estar atento aos prazos a fim de evitar a suspensão do seu benefício então nós vamos acompanhar aqui essa informação sobre o prazo da prova de vida do INSS porque o pessoal que está convocado a fazer e não for fazer essa prova de vida aqui corre o risco de perder o seu benefício quem já perdeu o benefício por conta da prova de vida, né? já sabe aí a burocracia que é para você voltar a receber o seu pagamento então vamos entender aqui, até o momento aposentados e pensionistas com aniversário em julho e que ainda não realizaram a prova de vida, tem até o dia 7 de agosto para fazer, tá bom pessoal? então quem nasceu em julho, não fez ainda a prova de vida, tem até o dia 7 de agosto é importante destacar que essa análise é anual, obrigatória e essencial para garantir o recebimento regular então olha só aqui, quem ganha um salário mínimo do dia 25 de agosto a 8 de setembro as datas para fazer a prova de vida do INSS em agosto, tá? então a gente já está tendo aqui o pessoal que nasce em julho para fazer no início de agosto já o pessoal de agosto tem aqui para quem ganha um salário mínimo de 25 de agosto a 8 de setembro para quem ganha acima do piso de 1 a 8 de setembro para fazer essa prova de vida para o pessoal de agosto, tá? então uma notícia muito importante de acordo com o INSS, 17 milhões de segurados, somando aposentados, pensionistas e beneficiários com incapacidade vão ser submetidos a prova de vida durante o ano de 2023 mas aí com essa grande mudança que agora é o Instituto Nacional do Seguro Social o responsável por provar que o beneficiário está vivo, né? então conforme eu disse, CNH, vacinação, até mesmo o voto nas eleições tudo isso já consta aí como prova de vida para você que é beneficiário do INSS então é uma mudança muito, mas muito importante, ok? dita aqui a primeira notícia, nós vamos dar prosseguimento ao nosso boletim informativo para falar da principal notícia da semana pessoal, o novo programa Desenrola vai começar 1,5 milhão de pessoas com dívida de até 100 reais ficarão com o nome limpo mas presta atenção aqui, o governo publicou a nova portaria e a expectativa é atender até 70 milhões de pessoas então você que tem dívidas de mais de 100 reais presta atenção que você vai ser beneficiado também põe na tela o programa Desenrola Brasil com o qual o governo federal espera beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas olha só o que eu falei, né? vai começar na próxima segunda-feira o programa vai ser executado em três etapas as duas primeiras que tem início na próxima semana foram contempladas em uma portaria publicada na última sexta-feira do dia 14 no Diário Oficial da União na primeira etapa, 1,5 milhão de brasileiros que tem dívidas de até 100 reais vão sair da lista de negativados muito importante isso aqui essa medida vale para bancos que tem um volume de captações superior a 30 bilhões de reais já na segunda etapa, e muitas pessoas vão se enquadrar aqui pessoas com renda de até 20 mil reais por mês vão poder negociar as suas dívidas diretamente com os bancos por meio das novas condições estabelecidas pelo programa Desenrola Brasil então vão poder renegociar as pessoas com dívidas ativas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e esse novo programa vai dar um prazo de 12 meses para o pagamento dessa dívida que você beneficiário, você brasileiro vai poder renegociar diretamente com os bancos na terceira etapa, que vai ter início em setembro vai valer para devedores que tenham renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no Cade Único as dívidas financeiras não podem ultrapassar o valor de 5 mil reais então olha só, o pessoal que recebe até 2 salários mínimos que tem dívidas no valor de até 5 mil reais a partir de setembro também vai começar a ser beneficiado essa regra vai valer para você que é beneficiário que se encaixa nesses requisitos que eu citei olha só, então nós temos aqui o que? a prova de vida, nós tivemos melhora aqui na prova de vida afinal de contas o beneficiário não vai precisar mais sair da sua casa com parecer agência para realizar a sua prova de vida presencial o INSS agora é quem fica no comando de tudo isso no comando de regular o benefício dos aposentados e dos pensionistas e essa nova medida do Desenrola Brasil e agora mais de 1 milhão de pessoas com dívida de até 100 reais vão ficar com o nome limpo, vão ter a dívida quitada o que você achou dessa informação, pessoal? você gostou ou não dessa notícia, desse novo programa do Desenrola Brasil? eu quero que você comente aqui, deixe a sua opinião para a gente ir comentando, aliás, para a gente ir trocando uma ideia nos comentários aqui também a respeito desse novo programa que visa atender o pessoal que está negativado e com dívidas ativas deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você acha referente a isso se você gostou desse novo programa, se você vai ser um beneficiado do Desenrola Brasil e claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua presença nos vemos no nosso próximo vídeo um abraço, fique com Deus e tchau, tchau Fala pessoal do canal Boletim e INSS, tudo bem com vocês? gostaram da notícia? pois é, se você tem margem, é aposentado, pensionista, BPC ou servidor está aí com receio de ir no banco, fazer o seu contrato de empréstimo consignado tem medo que coloquem um seguro prestamista? tem medo de surpresas no meio do contrato? não se arrisque, tá aqui o nosso contato você, amigo fiel do Boletim e INSS, chama agora a gente aqui nós vamos dar aquele atendimento que você merece liberar o seu dinheiro em parceria com o canal Consignado e Inteligente um canal que vem atendendo muitos de vocês há muito tempo e agora está aqui no Boletim e INSS é só chamar que a gente resolve o seu problema beleza? aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas estou esperando você, um grande abraço e aí e aí e aí e aí